TV Natal, você ligado na sua cidade A Campus Party Natal, em 2019, vai contar com o apoio, o ajudo e o suporte da Prefeitura Municipal do Natal. Nesse evento de hoje, que teve presente tanto a equipe da Campus Party quanto o governo estadual e os demais apoiadores, a mensagem que nós trouxemos do prefeito Alvaro Dias foi que ciência, tecnologia e inovação são fundamentais para o desenvolvimento da cidade. E a Campus Party é uma oportunidade para que os nossos jovens, nossos adolescentes possam ter um campo de aplicação e aproveitar um pouco desse momento. Então a Prefeitura do Natal está junto da inovação e vai acompanhar esse trabalho da Campus Party em 2019 também. Bom, primeiro eu queria mandar um abraço ao prefeito Alvaro Dias e agradecer a ele o apoio e a parceria com o Instituto Campus Party e estar podendo potencializar o evento aqui em Natal, juntamente com toda a comunidade que é engajada e que está aí para que a gente possa reescrever o código fonte do mundo, que a gente possa realmente aquecer todo o ecossistema de startups, de empreendedorismo, de covers, de makers, de cientistas, que a gente possa juntos dar oportunidade a esses jovens, jovens de 18 a 100 anos que querem realmente mudar o mundo, dar oportunidade deles crescerem pessoal e profissionalmente. Quem sabe daqui saem novas startups que a gente possa cada vez mais impulsionar o parque tecnológico e a gente possa deixar juntos muitos legados aqui. Então, muito obrigado à Prefeitura de Natal, ao prefeito Alvaro Dias e espero que a gente tenha uma longa parceria. Estamos aqui, em Natal, Rio Grande do Nosso, onde temos a melhor universidade federal de todo o Brasil, onde temos a melhor cidade, onde temos um prefeito Alvaro Dias bacana que nos ajudou muitíssimo para que esse ano de dificuldade no estado, na cidade, no país, podéssemos continuar a fazer a Campo Party junto com a Junta Municipal, com a Assembleia Municipal, junto com a governadora Fátima, que também faz um grande esforço para poder conservar, em agosto, a Campo Party com o Natal precisa e se merece. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto